Ídolo de uma geração, a cara do lifestyle, a cara do hip-hop, e também da mudança da posição de armador pra sempre na história da NBA. Allen Iverson é o nosso jogador do Por Um Dia hoje, o cara que tem o South, né? O cara que até hoje chama a atenção de quem acaba de conhecer a NBA, vai aparecer aqui no nosso quadro Por Um Dia em que eu vou controlar somente ele em um jogo icônico. A temporada era 2000, 2001, quando Allen Iverson conseguiu levar o Philadelphia 76ers para as finais da NBA. Do outro lado tinha apenas um trio tricampeão na história, Derek Fischer, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal com Los Angeles Lakers, né? Que até então estava invicto, tinha inclusive varrido o San Antonio Espos, que foi o líder da Conferência Oeste naquela temporada. E o Allen Iverson e o Philadelphia conseguiram uma vitória no antigo Staple Center, no primeiro jogo daquelas finais. Naquele jogo que ficou conhecido por um drible que vocês devem ter visto. O drible do Allen Iverson em cima do Tyron Lu, que ele conseguiu o drible, derrubou o Tyron Lu e depois passou por cima dele. Hoje nós vamos reviver aquela noite, controlando apenas o Allen Iverson depois da vinheta. Tá curtindo o vídeo e a frequência do canal? Então não esqueça, nós temos a nossa livezinha todos os dias que acontecem na Twitch, a partir das 19 horas. Por lá você vai encontrar muito gameplay de NBA 2K, não só nas carreiras, mas também nos modos online. E temos muitos, muitos jogos variados que a gente joga com a galera do chat. Eu acho que eu tô grávida. Que? Que momento perfeito. E por lá também a gente acompanha as rodadas da NBA e os gols no futebol, além de muita interação com a galera do chat, enquanto a gente assiste vários vídeos perdidinhos pela internet. Então o link tá na descrição, vem pra live. Então vamos, rapaziada, que esse é um jogo extremamente especial na nossa série de por um dia, né? Onde a gente joga só com o jogador tentando replicar tudo que ele faz dentro de quadra. Esse que foi um duelo histórico, né? Daquele jogo histórico que a gente já falei aí na abertura do vídeo. Naquele drible sensacional do Allen Iverson no Tyron Lu, que ficou pra história. Naquela única derrota do Lakers nos playoffs, né? O Lakers estava em Vick, perdeu o primeiro jogo nos Temple Center, justamente pra esse time do Philadelphia, mas depois ganhou por 4-1 a final. Vamos jogar hoje com o Allen Iverson, um homem que mudou o jogo, né? Um homem que, não precisa ser comentário, um ídolo de uma geração e de várias gerações que vieram depois. Então, vambora. Então vambora, rapaziada. E um daqueles jogos históricos no Temple Center, um jogo que ficou pra história, uma batalha de um homem só, né? Claro que ele teve ajuda, tem ali o Mutombo, o Hill também no time dele. Mas esse Philadelphia venceu um jogo naquele Lakers que era completamente favorito ao título. Estava invicto até então. Ó! Uh! Uh! Mutombo! Ah, era em mim, Mutombo! Foi uma jogada sensacional, foi um dia sensacional pro torcedor do Philadelphia, tenho certeza. Vai ver um Kobe, hein? E o Kobe sozinho, assim, ele tá sempre na iso, né? Praticamente... Uh! Passou! Marcação do Mutombo! Que bloco do Mutombo! Calma. Uh! Vambora. Fischer. Vem trazendo Lakers. Ainda não abrimos os trabalhos, né? Olha o Shaquille O'Neal. Calma. Agora sim. Aberto os trabalhos. Vamos manter a calma, time. Eu tô aqui. Vambora. Uh! Que jogada dele! Que jogada no contra-ataque, hein? Além da Iverson, vamos? Vambora. Meu Deus! Que jogada do Iverson, filho! Olha a jogadinha dele, ó. Cross over e behind and back. Uh! E foi no mid-range. Quando é que tá no remoto fácil? Calma, Kobe. Nossa Senhora! Vamos, Lowe. Vamos, Lowe. Vamos, Lowe. Bola pra três pontos. Tá no jogo. Calma. Parece que ele tá tomando uma surma. A gente não tá, não. Kobe. Ah, de novo, mano. Caralho. Caralho. Esse vai ser uma batalha daquelas pro Kobe. Voltei no segundo quarto. 25 a 23. Jogo equilibrado. Estou de volta. Seis pontos, dois rebotes, uma assistência daqui. Uma assistência, né? Lá dentro. Fade away! Conecta no fade away. Contra o Fischer. Vamos, oito pontos pra cada. Pro Iverson e pro Kobe. O jogo é bom, o jogo é bom. Calma. Calma. Vamos, Lynch. Vamos, Lynch. Calma. Calma, calma, calma. Eu sei que vocês estão aqui pelo chão do Iverson, mas calma. A gente tem gás esse jogo. Bola lá dentro com o Lynch. Que bolinha do Lynch. Que bolinha do Lynch. Pra três. Quase que eu roubei a bola. Chega lá, Lynch. Gente, nem adiantar eu ficar naquela marcação lá dentro do Garfunkel. Bola pra três pontos. Allen Iverson, quatorze pontos pra ele. Trinta e três a vinte e sete. Shaq perdeu a bola lá dentro. Não vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Que jogada do Shaq, velho. Que jogada do Shaq, velho. Bola pra três pontos. Allen Iverson, baby. Se liga na jogada do homem. Se liga. Ele é liso, né? Ele é muito liso. Ó. Uh. E conecta a bolinha de três pontos. Um homem que mudou pra sempre. Como a gente vê os dribles no basquete na NBA, né? Allen Iverson, baby. Conecta a bola de três pontos, ó. Ó. E ele é abusado, ó. E ele é abusado, ó. Fischer. Shaq pega a bola lá dentro, a bola é nele. Rio na marcação. Aí, aí é mismatch. Aí ele vai deitar. All day, né? Allen Iverson, baby. Olha o Fischer, marcação. Lá em cima. Uh. Uh. Robert Schroer recebe contra... Soltar lá dentro com o Neal. O Neal contra o Hill. Aí, o Shaquille O'Neal, ele... Ele trouxe o Lakers de volta e só ele, né? Calma. Bola lá dentro no Snow. Vamos, Snow. Vamos, Snow. Tem que finalizar, Snow. Ah, bom. Tem que finalizar por cima dele. Fim de papo no intervalo 48 a 42. Vitória parcial do Philadelphia aqui. No intervalo do jogo, cara, um terceiro... Um segundo quarto. Sensacional do Allen Iverson, tá? Ele jogou muito, cara. Jogou demais. Vamos embora. Vamos voltando, então, para o terceiro quarto. Provavelmente os times titulares vão voltar, né? Enquanto as meninas aí animam a galera. De volta pro ano 2000. Vamos embora. Kobe enquadra. Todo mundo enquadra. Vamos embora. Kobe. Olha o Kobe. Cara, o Kobe... Ele vai pro low-pocho. Olha só. Praticamente na... Ah, drop-step. Não vou segurar nunca o Afro-Kobe. Nunca, 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 nunca. Olha, olha. Ah, jogo impado. Boa bola! Excelente bola, mano. Achei que esse ataque tava perdido já. E ele foi pra dunk. Boa bola. Vamo embora. Meu amigo, não pontu mais. Kobe! E ele, do que lá não pontuou. Aí, tá igual. Green Light! Vamos, bola de três pontos pro Iverson. Marcação tava chegando e ele conseguiu conectar. Pirulheta roubado! Pirulheta roubado! Bola lá em cima! Nossa, que perigo, velho, que eu fiz. Mutombo! De quem me mutombo? Vamo! Mano, que perigo. Que péssima escolha. Aqui é o Iverson. Ele tem 26. Que bola! Vamo trabalhando essa bola direitinho. 59, 57. O jogo começa a ficar pegado. O jogo sério. Kobe novamente na Ais, ó. Drop step dele. Será que ele up drop? Ele passa! Uh! Nossa! Olha o Kobe, velho. Não dá pra marcar isso não, mano. Não dá pra marcar. Não dá pra marcar. E aí, ó. Do outro lado. Do outro lado também tem muita história. Allen Iverson, velho. Do outro lado, ó. Ó como é que vai, ó. Ele feedbacka o pick and roll. Ele consegue enganar o Kobe e vai pra dunk ali. Do outro lado, logo depois da jogada do Kobe. Você sabe que na Aiso ele é fatal. É o Iverson, porra. É a noite mágica dele, porra. Tudo vai cair. Não! Como é que eu não roubei? Mentira que eu não roubei essa bola. 65 a 63 time-out. Início do último quarto, 80 a 71. Bola lá dentro, meu rio. Essa é a jogada, viu? Com tranquilidade. Não precisa ser desesperado. Vamos, Iverson. Vambora, vambora. Vamos cargar o Stable Center, como você fez em 2000. Nick Fox. O Newpens lá dentro vai dar 3 segundos. 3 segundos. Ele recebe a mais rápida dessa vez. Muitou! Kobe. Ah, Fox sozinho em Rio. Sabe que ele mata a bola de 3, velho. 3 pontos de vantagem, vai ficando difícil essa situação aqui, mano. E a gente tá trocando o sexto, né? A gente não consegue defender. Vamos! Vamos! 40 pontos do Allen Iverson. Vamos, vamos, vamos! Que jogada! No tombo! No tombo! Meu Deus! Calma, 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 calma. Raizou. Vamos! No tombo! Tá 3! Vamos! 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 Puta, Snow! 3 pontos Que bolinha! Que bola, mano! Mano, como é que o Shaquille O'Neal não deu bota nessa bola? Simplesmente todo mundo marcando o Iverson, ele encontra um passe maravilhoso no Snow Olha, olha o Shaquille O'Neal como é que vem Meu amigo! Ai! Como, mano? Ele esbarrou na bola Vai tentar o Heeroball Shaquille O'Neal, o Heeroball do Fox Acabou Acabou, porra! Consigo repetir o mesmo feito de Allen Nigherson na temporada de 2000 e 2001 Quando venceu um jogo do Invicto, Los Angeles Lakers Que vitória, mano! Que jogo, mano! Foi muito bom, velho! Nossa, foi muito bom jogar esse jogo Allen Nigherson é muito bom de controlar, muito bom jogando, mano Uma batalha, meu! O Kobe do outro lado também jogou pra caramba Rapaziada, deixa aí nos comentários aí qual o próximo que a gente tem que jogar, velho Olha isso! O Kobe fez 38 pontos Shaquille O'Neal 22 Meu Deus! Do outro lado, 41 pontos Para Allen Nigherson 12 para Aaron McKee Snow com 10 Cadê o Mutombo? O Mutombo jogou demais, mano! 7 blocos para o Mutombo, ele jogou muito! Rapaziada, então é isso! Muito obrigado pra você que acompanha até agora, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, siga nas redes sociais que é sempre muito importante, cara! Se inscreve aí no canal, ative o sininho também, pra mais vídeos como esse que nós voltamos com tudo, hein? Valeu? Links estão na descrição, segue no Twitter, segue no Instagram, no Twitter, não fique por fora de nada Deixa nos comentários também qual o próximo que a gente tem que fazer, cara! Esse foi muito bom, cara! Eu tentei jogar exatamente como o Allen Nigherson eu acho que eu consegui e foi bem divertido! Tô ficando por aqui... Fui!